A festa ali, a saída de emergência. Ih, irmão, vai estar feio aí, irmão. Alô, cara, está muito feio. E para ela vir para cá? A festa está ali, para ela vir para cá. Você está filmando aí, né? Olha, irmão, para ela vir para de lado. Olha, irmão, se vir aí, irmão. Opa, o que apareceu ali? E a música. Ih, irmão, não estou sabendo não. Ajuda eu aqui, irmão, pô. Coloca no pé, aí. Mas o pé é como que o negócio acerta está só de um lado só, irmão? Fecha o pé assim, ó. Olha, o pé. O pé? É. Olha, olha, não, a gente já está exagerando. Minha vitória. Quer te banhar? Quer te banhar? Deixa eu ver, irmão. A moça aqui. Deixa eu ver aqui para você. Olha lá. O que é que? A flechinha aqui, ó, no play. Opa. Agora vai. Agora vai. O que é que você ganhou? Você é uma beleza de Deus.